PDT mudará posicionamento e orientará votos contra a PEC dos precatórios, diz líder da sigla. Segundo turno de análise da proposta, está previsto para esta terça, nove. Dos 25 deputados do PDT, 15 votaram a favor da PEC no primeiro turno, o que ajudou na aprovação do texto. Assisto agora em Últimas notícias. O líder do Partido Democrático Trabalhista, PDT, na Câmara dos Deputados, o Oney Queiroz, PDT Pernambuco, disse nesta segunda-feira, oito, que a sigla mudará sua posição e orientará seus deputados para votarem contra a proposta de emenda constitucional, PEC, dos precatórios. O texto-base da PEC dos precatórios foi aprovado na Câmara dos Deputados na última quinta-feira, 4, por 312 votos a 144, em primeiro turno. A proposta é a principal aposta do governo para viabilizar o Programa Social Auxílio Brasil, anunciado pelo governo para suceder o Bolsa Família. A PEC adia o pagamento de precatórios, dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça, a fim de viabilizar a concessão de pelo menos R$ 400 mensais aos beneficiários do novo programa no ano eleitoral de 2022. O relatório apresentado pelo deputado Hugo Mota, Republicanos Paraíba, também altera a regra de correção do teto de gastos, regra pela qual, de um ano para outro, as despesas do governo não podem aumentar mais que a variação da inflação no período. Essa mudança, considerada uma flexibilização nas regras fiscais, é criticada por especialistas. A proposta deve ser votada em segundo turno nesta terça-feira, 9. Em nome da unidade partidária, o nosso partido vai mudar a orientação de sim, para não, na votação de amanhã. Nós avaliamos e é para isso, que as PECs são votadas em dois turnos, para que haja tempo para decantação dos assuntos, para o aprimoramento das posições, disse o líder do partido na Câmara. A decisão do PDT representa uma mudança de posicionamento do partido em relação à votação em primeiro turno da PEC, quando a sigla orientou voto a favor do texto, após acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, sobre recursos destinados à área da educação. A bancada do PDT tem 25 deputados. No primeiro turno, 15 parlamentares votaram a favor da PEC, o que ajudou na aprovação, por margem apertada, do texto, por 312 votos a 144. Eram necessários pelo menos 308 votos para aprovação. Segundo o deputado por Pernambuco, a mudança foi uma exigência da cúpula do PDT. O partido exigiu de nós essa posição, e nós vamos aquecer. Para não dividir o partido, nós vamos alterar a nossa posição, e vamos encaminhar o voto contrário à PEC, frisou o parlamentar. A mudança de orientação na votação não significa, no entanto, que todos os 25 deputados da legenda votarão contra a PEC. Os próprios PDTistas reconhecem que, entre os 15 que votaram a favor do texto em primeiro turno, haverá novos votos pela aprovação da proposta. Nesta terça-feira, 9, a executiva do PDT, se reúne, em Brasília, para discutir a posição do partido no segundo turno de votação da PEC dos Precatórios, e há a possibilidade de fechamento de questão, ou seja, possíveis punições a quem não seguir a posição da legenda. Os deputados que participaram do jantar desta segunda-feira, 8, contudo, não acreditam no fechamento de questão, e nem que haverá punições para os dissidentes. Questionados e com a mudança do PDT-AP que será derrubada, os deputados PDTistas lembram que parlamentares de outras siglas, que não participaram da primeira votação, podem participar do segundo turno, e, assim, o governo tem chances de aprovar o texto. Mário Eringer, PDT Minas Gerais, que foi o anfitrião do jantar desta segunda-feira, tem dúvidas sobre se Arthur Lira pautará a proposta nesta terça-feira, uma vez que considera que a margem para aprovação segue apertada. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.